olá pessoal vamos agora para a nossa planta de layout tá a planta de layout ela é muito mais simples né então eu posso até identificar que as plantas né para ficar mais fácil né eu posso colocar aqui a planta baixa né aí eu tenho aqui a minha planta o opa e puxar aqui mais para frente a de layout a planta de cobertura né e aqui o meu layout tá o layout ele vai mostrar a disposição dos móveis né dentro da da sua residência então fica muita a critério para o cliente observar né a planta de layout ela é feita a partir da planta baixa só que na planta de layout eu não vou ter indicação de cotas eu não vou ter indicação de áreas eu vou ter indicação somente do ambiente né então posso deletar aqui ó e deletar estudo selecionando e clicando no botão delete tá não precisa identificar as portas só os ambientes e os móveis né e aí o que acontece eu vou ter que trabalhar com blocos aí eu vou lá na biblioteca de blocos baixo né que meu banheiro tá no jeito já né vou baixar lá na biblioteca de blocos todos os meus blocos necessários aí para o quarto para a sala lavanderia que eu vou poder eu devia ter colocado o tanque aqui na área de serviço né é mas não coloquei tá aí então minha planta de layout ela é baseada a partir da planta baixo e eu vou tá incluindo aí vou tá incluindo aí vou tá incluindo os meus blocos então vou vim aqui inserir blocos é biblioteca de blocos né vem aqui clico aqui na na cozinha vou ter aqui downloads blocos é mobiliário imobiliário o que que tem nesse imobiliário sofá tapete mesa né deixa eu ver uma mesa aqui banheiro cozinha o que que vai ter na cozinha o fogão de quatro bocas fogão de duas bocas né é eu tenho diversos mobiliários aí e eu vou ter que ir adicionando ótima pia de bancada aqui que dá para ter utilizado eu vou adicionando né é tem hachuras exemplos de projeto eu vou vir mobiliário vou vir mesas escolher uma que é uma mesa é uma mesa bem pequenininha aqui para o meu ambiente colocar essa aqui eu vou colocar essa aqui abrir e vai abrir vai carregar aqui o o local lembrando que sempre é olha a questão da escala né bom então aí ó minha mesa é aí dessa mesa eu posso rotacionar ela vou ver selecionar objeto clico e assim vai tá você vai adicionando cada um desses objetos e vai adicionando aí no seu projeto então vou voltar lá no bloco nos blocos é eu vou vir cadê quarto camas vou pegar aqui as camas ó a cama de solteiro cama de casal e eu gosto mais de ter esses blocos tudo em um arquivo único aí eu vou copiando e colando eu acho mais prático do que utilizar essa biblioteca de blocos deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona bom então aqui ó aí eu criei aqui né tem um arquivo aqui que tem vários blocos aqui né é o tem os seus prós e contras né é o problema é que como eu não estou inserindo aqui pela biblioteca de blocos esses arquivos eles têm esses arquivos eles têm leis né eles têm camadas aqui que podem estar sendo utilizadas então normalmente eu gosto de colocar eles no leis zero tá pra não ficar é não dá muito problema mas se você dá uma olhada aqui eu posso deixar tudo por camada tá as propriedades então a cor por camada então tá tudo selecionado aí né então as propriedades por camada deixo selecionado o tipo de linha por camada porque o que eu vou definir é vai ser tudo pela cor da linha né então por camada também tá pronto tá tudo por camada aí eu tenho pessoas móveis né então tipo assim se eu quero uma cama uma mesa né um fogão no caso aqui eu posso explodir né esses blocos pra ficar em blocos únicos aí né eu dou um vou selecionando aqui eu quero essa cama pra cozinha aqui aqui eu tenho um sofá de três lugares não quero um sofá de quatro de dois lugares né pequeno fogão aí aqui não tá tem um fogão geladeira aqui esses blocos não tá muito bom não mas eu vou copiar aqui só pra copiar um armário aqui poderia ser um armário normalmente normalmente o armário a gente faz um retângulo dá um ctrl c voltar para o meu desenho aqui ó e eu dou um ctrl v então tá aqui meus blocos né então posso movimentar ele por esse ponto aqui né eu posso rotacionar e colocar aqui no meu cantinho ó daqui pra cá uns ponto ponto 5 aí pra ter um espaço né é esse aqui é o meu quarto 2 é um quarto aí com a cama de casal posso colocar o quarto aqui fora da cama e aqui ó ó eu vou criar um um retângulo pra representar o meu guarda-roupa então ele vai ter aí dois metros vírgula ponto sessenta em x né em y e aí eu faço o que eu crio uma linha aqui ó passando na diagonal então isso aqui é um guarda-roupa pode podem parecer né mas é então tá aí tem dois guarda-roupa uma cama aí tem essa cama aqui de solteiro eu vou colocar duas camas de solteiro no outro quarto aqui então vou colocar aqui e a outra é vou colocar não vai caber não né eu vou colocar esse guarda-roupa nessa parede aqui abrindo a abrindo ali a minha então cinquenta vou movimentar desse ponto essa cama vai ficar encostada na parede vai ter um espaço entre elas e o guarda-roupa vai ficar nesse cantinho aqui é eu acho que não dá acesso não é trinta centímetros não dá acesso não é tá complicado esse quarto aqui com duas camas deixa eu manter ele só com a cama de solteiro mesmo e coloca uma mesinha de computador aí eu venho aqui em blocos tem aqui uma uma mesinha com computador bem antigo né cadeira mas é o que temos pra hoje a a planta de layout ela vai ser uma coisa muito relativa às demandas né do cliente então de acordo com a necessidade do cliente você vai colocar pra ver ali se atende né então você vai colocar aí se ele pediu isso aqui no quarto você tem que verificar se tem espaço tem cinquenta centímetros entre a cama e o guarda-roupa quarenta guarda-roupa é de que de abrir porta de correr né será que vai servir então aí você tem que verificar a dimensão desses blocos né se corresponde as medidas certas e colocar né é ó rapaz o k ó esse aqui tá em linhas né então vou criar um bloco aqui ó bloco vou colocar o nome k pronto aí eu peguei aqui ctrl c ctrl v e assim vai tá você vai copiando colando isso é vai ser da demanda mesmo do projeto né cuidado pra não colocar é as nomenclaturas aí tampada pelo objeto né então basicamente a planta de de layout ela vai dar essa noção de ocupação da sua residência né se eu já tinha copiado o fogão colocar um tanque lá na parte de fora da lavanderia então vem aqui em desenho 3 são linhas esses blocos esses blocos não são muito legal pra utilizar então pode ir se habituando com a biblioteca mesmo encaçando aí você pode montar um um arquivo com os melhores blocos que você encontrar e coloca né coloca conforme mais ou menos esse aqui ó os mais utilizados aí dá um ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v e aí é você não vai ter problema com relação a a utilização né ó tem até um uma máquina de lavar aqui eu achei interessante colocar a máquina de lavar aqui pronto aí eu tenho um sofá colocar o sofá aqui pode botar a tv fica a critério do projetista tá essa planta de de layout botar o fogão aqui explodir para poder tirar essa eita era uma um bloco em conjunto basicamente a planta de layout é isso né você vai copiar e vai colar os blocos com o mobiliário ok não tem muito segredo aí agora vamos partir aí para a nossa próxima aula com relação aos cortes e fachadas que aí complica mais um pouco a e 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 Obrigado.